Oi migas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu vou fazer a minha primeira lavagem após a descoloração global, tá? Então o vídeo da descoloração global já está aqui no canal, tá? Se você ainda não viu, corre lá pra você ver depois. E minha raiz, como vocês podem ver, não ficou do mesmo tom do comprimento, tá? Vocês vão entender melhor no vídeo, acabou ficando mais amarelado e eu fiquei com medo de passar mais a oxigenada, né? E estragar mais o cabelo, porque vocês sabem que oxigenada acaba com o cabelo, querendo ou não, né? Então eu fiquei com medo de aplicar mais uma vez a oxigenada e meu cabelo sofrer um corte químico ou ficar ainda mais elástico, tá bom? Então depois eu vou cuidar um pouquinho do meu cabelo e depois eu vou ver o que eu faço se eu consigo aplicar novamente a oxigenada, ver se eu consigo igualar mais esse tom ou se eu compro uma tinta loira que vai igualar todo o meu cabelo, tá bom? Mas hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu vou fazer a minha primeira lavagem, tá? Pós descoloração. Então se você já gostou da ideia do vídeo e se você ainda não é inscrita, já se inscreve aqui embaixo, tá? Ative o sininho pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber em primeira mão, tá bom? E deixa bastante like também pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal e me sigam também lá no Instagram que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom, amigas, então como eu falei, né? No começo do vídeo eu fiz uma descoloração global, tá? Sozinha em casa, já tem vídeo aqui no canal, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. E desde que eu fiz essa descoloração global, que foi dia 3, eu não lavei ainda meu cabelo, tá? Dia 3 de julho e hoje é dia 8 de julho, tá? Então eu não lavei desde esse dia, tá bom? Porque eu quero evitar ficar passando shampoo, porque shampoo acaba deixando o cabelo meio duro, agredindo o cabelo um pouquinho também. Então eu esperei um pouquinho pra fazer a primeira lavagem e vim aqui mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Ah, lembrando que a partir de hoje eu vou gravar mais vídeos sobre cuidados com o cabelo, né? Ainda mais que eu estou precisando, né? Acabei de fazer uma descoloração, então meu cabelo está necessitando de hidratação, as minhas pontinhas ficaram ressecadas, tá? Então vai ter muito vídeo aqui de hidratação, reconstrução, nutrição, humectação. E vamos lá começar, tá? O vídeo. E migas, o que eu vou fazer? Agora são 5h58, tá? Da tarde aí, barra noite, né? Tá quase de noite. E antes de lavar meu cabelo, que na verdade eu vou lavar só amanhã, antes disso eu quero fazer uma nutrição, tá? Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Eu vou usar o óleo de coco pra fazer a nutrição, tá bom? Então eu vou fazer uma nutrição noturna. Aqui no canal já tem vídeo de nutrição, mas é só vídeo de nutrição mesmo. Nesse vídeo aqui, né, o título vai ser mais como lavar a primeira vez, depois da descoloração. Então, migas, eu vou começar fazendo basicamente isso, tá? Fazendo a aplicação do óleo de coco no meu cabelo. Eu vou usar esse óleo de coco aqui, que é da Copra, tá? Ele é muito bom. Eu uso sempre ele. E eu já mostrei aqui no canal pra vocês também, tá? Ele é o óleo de coco extra virgem. Então é muito importante que você compre um óleo de coco extra virgem, tá? Então, migas, vai ser basicamente isso. Eu vou começar a dividir aqui o meu cabelo, tá? Ó, e vou começar fazendo a aplicação do óleo de coco, tá bom? Ó, eu vou colocar ele aqui na minha mão. Ele está bem líquido, mas ele estava bem durinho, porque é por causa do tempo, né? Que está um pouquinho mais frio. Então, quando está mais friozinho, vai endurecendo o óleo de coco. Eu coloquei um pouquinho no micro-ondas e ele deu uma amolecidinha. Então, ó, eu venho aplicando o óleo de coco no meu cabelo. Sem dó, tá? Eu vou encharcar bem, porque o óleo de coco é muito bom pra nutrir o cabelo, né? Ainda mais o meu, que está necessitando. Então, quando a gente faz descoloração, o cabelo precisa muito de óleos, tá bom? Então, uma nutrição é muito bom. E é isso, amigas, olha, eu venho pegando mechas no meu cabelo, ó, e venho aplicando por todo o fio. Então, aplicando e venho enluvando mechinha por mechinha também, pra esse óleo de coco penetrar bem nos meus fios. Então, vamos lá. Bom, amigas, terminei aqui de fazer a aplicação. Como vocês podem ver, meu cabelo tá bem molhado, bem encharcadinho, ó, de óleo de coco. Eu passei bem, tá? Sem miséria, gente. Sem querer economizar. Então, eu caprichei mesmo na aplicação. Prontinho, amigas. Prendi o meu cabelo, tá? Com uma piranha mesmo. E o que é que eu vou fazer agora? Gente, eu vou ficar com esse óleo de coco no meu cabelo a noite inteira, tá bom? Então, eu vou dormir com esse óleo de coco. Você pode usar uma toquinha no seu cabelo, tá? Pra não sujar o seu travesseiro. Ou colocar alguma blusa velha em cima do seu travesseiro. Pra não sujar com o óleo de coco, tá bom? Então, eu vou dormir com esse óleo de coco no meu cabelo. E aí, eu volto aqui pro segundo passo, tá? Pra segunda etapa aí. De, né? Todo esse processo de antes de lavar o cabelo, tá? Dois mil anos depois. Bom, amigas. Então, hoje já é o outro dia, tá? Agora, bem cedinho. Acabei de acordar. Olha só essa minha cara, gente. Inchada. Acabei de acordar. Então, vamos para a segunda etapa. Que é a etapa do pré-pull, tá bom? E pra gente fazer esse pré-pull, a gente vai usar uma máscara, tá bom? Eu escolhi essa daqui, ó. Que é da Scala Amido de Milho. Então, eu vou usar essa máscara pra gente fazer essa segunda etapa, tá bom? E aí, gente. Essa segunda etapa vai ajudar na hora da gente aplicar o shampoo. Que aí vai fazer com que o shampoo não agrida os fios, né? Que estão danificados. Que acabou de passar por uma descoloração. Então, isso tudo, todas essas etapas aí. A etapa do óleo, de coco e a do pré-pull vai ajudar aí na hora da aplicação do shampoo. Tá bom? Então, ó. Eu solto o meu cabelo. Olha só como que tá o meu cabelo, amigas. Meu cabelo sugou bastante o óleo, tá? Então, ó. Agora eu vou dividir meu cabelo aqui. E vou começar a fazer a aplicação da máscara. Tá bom? Ó, então eu vou pegar aqui o produto e venho enluvando e aplicando por todo o meu cabelo, ó. Eu vou pegar aqui o produto e venho enluvando e aplicando por todo o meu cabelo. Bom, amigas. Fiz a aplicação, tá? Mexinha por mexinha. Então, agora eu vou deixar essa máscara agindo no meu cabelo por 30 minutos, tá bom? E aí eu volto aqui pra gente fazer a terceira etapa e última, que é a aplicação do shampoo. Então, já, já eu volto. Bom, amigas. Estou aqui no meu banheiro, tá? E ignorem esse cenário, né? Porque meu banheiro não é muito bonito. O banheiro dessa casa que eu moro não é muito bonito. Mas isso não vai mudar, não vai mudar de casa. Então, eu espero que o banheiro fique melhor para gravar. Coloquei aquela toalha ali atrás pra evitar de entrar claridade e atrapalhar o vídeo, tá bom? Então, aqui vai ser rapidinho também. Eu só vou mostrar pra vocês como eu vou lavar o meu cabelo. Vai ser um processo, assim, bem rapidinho, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui a parte desse olho em um biquíni pra não ficar pelada, né? Porque não pode. Então, vamos lá. Bom, amigas. Então, vocês viram aí, né? Eu apliquei o shampoo duas vezes no meu cabelo, tá? Massagei bastante o couro, tá? Aqui atrás também. E não apliquei muito shampoo e nem esfreguei o comprimento, tá? Pra não danificar aí o comprimento. Só a espuma que escorre aqui de cima já lava o comprimento do meu cabelo, tá bom? Então, é isso, amigas. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Agora eu vou fazer um outro vídeo, tá? Sobre cabelo também. Uma reconstrução, tá? Então, como eu estou com o meu cabelo bem limpinho, é a primeira vez que eu lavo o meu cabelo, né? Após a descoloração global. Então, agora eu vou aproveitar e fazer uma reconstrução bem potente, tá bom? Então, também eu vou gravar tudo pra vocês, mas isso vocês vão ver em outro vídeo, tá bom? Pra esse vídeo não ficar muito longo. E o intuito desse vídeo foi só mostrar mesmo como eu faço a primeira lavagem pós descoloração global, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vou finalizar aqui dentro do banheiro mesmo, tá bom? Ignorem. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de ativar o sininho pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber em primeira mão, tá bom? Deixa bastante like pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do nosso canal. E me sigam também lá no Instagram que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!